Eu só peço adeus, um pouco de malandragem Eu sou o brabo da putaria Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar 覺得 eu… Daniel – Tenta, tenta, tenta tudo gekou sem ta pra Crypto – Tenta, 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 tenta Martina – Tenta, tenta, tenta pra circle tente 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 後 Senta, 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 senta com a tchequinha Uma nude de L.C. Ele dá pra ela as balinhas Uma nude de L.C. Ele dá pra ela as balinhas Só pra ela sentar, senta, 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 senta com a tchequinha Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Não, não, brabo da putaria Sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Tenta, 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 tent o a a ela Ele dá tela a balinha só pra ela sentar Sentar com a checkinha